A Harley Davidson foi jogada fora, tomou um chute na bunda da liga das grandes corporações americanas, das grandes empresas americanas, aqui, agora, no seu modo de ar. Esse link foi mandado pra mim pelo Bruno, pessoal, que é inscrito no canal. Agradecer ao Bruno, que tá sempre mandando notícia internacional. Ele está publicado no site Jalopnik, é um site que a gente fala muito aqui no canal. É um site que traz muita notícia da Harley Davidson, e essas fontes americanas, elas são importantes, porque, realmente, elas retratam aquilo que está sendo vivenciado pela empresa no país. É uma fonte bem confiável aí. E o repórter Eric Schilling, acho que é isso mesmo o nome do cara, então, aqui a gente dá a fonte, né? Vou usar a fonte, mas tá aí pra vocês, quem quiser pesquisar aí. O título fala o seguinte, Harley Davidson is no longer in the big leagues. Ou seja, Harley Davidson não faz mais parte dos big leagues, né? Da liga das grandes empresas americanas. Isso nos preocupa um pouco, pessoal, porque a Harley, ela tem uma perda de capital, né? Vou trazer essa notícia aqui sem muita edição, tá? É uma notícia, é um moto diário informativo, tá? No meio do dia, pra vocês aí. Então, fala que a empresa, ela sai aí desse grupo das grandes empresas, né? Na sexta-feira foi publicado, né? O anúncio de que a Harley Davidson será chutada, ou retirada, da lista aí das maiores empresas americanas, onde estão aí grandes corporações. É importante se alientar que esse grupo é chamado de SIP500, ou SIP500, ou SIP500. E, nesse grupo, está contido empresas como, por exemplo, a Chevron, que é uma grande distribuidora de combustíveis, né? Dona aí de grandes postos de combustíveis americanos. Tá? A Microsoft, não precisa nem falar, né? Do Bill Gates aí. JP Morgan Chase. São companhias que valem bilhões, né? Então, a Harley, ela cai o seu orçamento. Então, a justificativa é de que a companhia Harley, ela vale apenas 4 bilhões, e pra estar inserida nesse grupo, ela deveria valer pelo menos mais do que o dobro desse valor, ou mais do que 8 bilhões, né? Isso indica aí uma queda de faturamento de mais de 50% na empresa, né? O que que isso muda pra nós? Essa é a grande realidade, tá? O que que isso muda pra nós? Bom, diretamente não muda nada, mas reafirma aqueles valores que foram empregados aí pelo novo CEO, que é o Joken Zeitz, né? Que é o alemão que era CEO da Puma, de que não há mais o More Roads to Harley Davidson, né? Que era o slogan anterior, que seria Harley Davidson saindo da mesmice, produzindo moto elétrica, produzindo moto de baixa cilindrada, em parceria com a China, alcançando mercados mais, como se diz, diversos, né? Está alcançando um público diverso, então isso não existe mais, né? A queda de orçamento, ela é preocupante, porque você tem uma redução no número de motocicletas. Eu, obviamente, já trouxe esse assunto aqui no canal, tô falando dele de novo, mas como eu disse, uma notícia no meio do dia, que impacta, de certa forma, a empresa. Então você tem uma redução no número de motocicletas produzidas, tem uma redução nos tipos de motocicletas produzidas, nas cores, na disponibilidade, né? E reafirma a intenção do CEO, que é de transformar a Harley Davidson em uma marca ainda mais exclusivista. Ou seja, possuir uma Harley Davidson será, na visão do novo CEO, para pessoas seletas e que estejam dispostas a pagar um alto preço. Como que isso vai refletir no nosso país? Como que isso vai refletir na maneira com que nós conseguimos comprar as nossas bikes? Isso a gente não sabe, né? A grande realidade é que, pelo menos, as pessoas do meu convívio, e eu, principalmente, vou falar de mim, não posso falar dos outros, tem uma Harley Davidson antiga. Por quê? Eu não consigo pagar uma nova. Tem uma moto 2008, que foi moto muito boa, quando foi zero quilômetro na mão de uma pessoa que teve grana para pagar. Então, a gente que é pobre, a gente que vive no outro lado da moeda, muitas vezes, a gente compra essas motocicletas que serviram muito bem a pessoas que tiveram grana na época para comprar zero quilômetro, né? Então, tem todo esse universo aí, né? E as perguntas que ficam, só para a gente encerrar esse vídeo, deixar ele curtinho, é o seguinte, os preços das Harley Davidson usadas irão subir? A disponibilidade de Harley Davidson no mercado vai continuar? Será que elas vão ficar raras porque caiu a produção ou porque vão ser mais exclusivistas? Será que a raridade faz o preço subir? De uma maneira geral, uma companhia que pensa em enxugar a produção, você vai ter um efeito direto em todas as sociedades, com certeza também na sociedade brasileira. E a gente tem que saber e ter isso em mente que é só uma questão de tempo. Agora, quanto tempo, só o tempo nos dirá, não é verdade? É isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo informativo, moto diário. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você recebeu pela primeira vez, pelo algoritmo do YouTube, se inscreva no canal. Somos quase 8 mil. Quase 8 mil. O canal só cresce e você quer e deve fazer parte dessa família. Se você quer continuar assistindo vídeos todos os dias e garantir a manutenção dos vídeos diariamente aqui no seu moto diário e você puder, se não puder, não tem problema nenhum, se inscreva, se inscreva, não se inscreva. Se inscreva como membro aqui do canal e ajude a dar um suporte para manter os vídeos diariamente. Muito obrigado. Meus amigos e amigas, aqui não temos inscritos, temos amigos. Muito obrigado pela atenção. E seis da tarde eu volto. E três da tarde eu volto. E fixede os vídeos e... E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.